Fala galera, beleza? Leandro, vamos aqui na área porque hoje é dia de montar PC Gamer. Eu tô aqui com todas as peças aqui pra montar o PC Gamer do Edwin. PC Gamer é show de bola, todas as peças compradas no Brasil, aqui na Terra, com garantia. Tô deixando o link aí na descrição, vamos conhecer todas as peças aqui. Vem comigo ver a montagem até o final. Então bora lá aqui conhecer as peças aqui comigo do PC do Edwin. Vou começar aqui pela memória RAM, que parzinho de memória RAM, show de bola aqui. DDR4, dois módulos de 16 GB, 32 GB, vai sobrar a memória em uma frequência bem alta. 3.600 MHz, a XPG Spectrix D45G. Tem esse RGB bem legal na parte de cima, um dissipador de calor bacana, compatível aqui com os principais fabricantes de placa-mãe e o melhor, aquela garantia vitalícia que só a XPG entrega aqui no Brasil. Pra você comprar a memória e ficar tranquilo, tranquilo. Vamos lá? Vou continuar aqui com o processador. Olha que processador bacana aqui, o melhor Ryzen da série 5000 pra games. O, olha lá, 5800X3D. Um processador aqui com suporte a PCI Express 4.0, 8 núcleos, 16 threads, então dá pra trabalhar, dá pra jogar. 4.5 GHz de coque máximo, 3.4 GHz de coque base, não tem vídeo integrado, então você necessita comprar uma placa de vídeo e dar uma olhada aqui, ó. 100 MB de cache. É isso que torna esse processador super diferente, porque os jogos fazem muito uso de cache e esse processador tem essa tecnologia 3D V-Cache pra trazer o máximo a performance nos games. Então tá aí o Ryzen 5800X3D. Show de bola! E vou instalar esse Ryzen aqui, 5800X3D, fortíssimo aqui numa placa-mãe intermediária da Aoros, a B550M, a Aoros Elite. Nota aqui, ó, já preparada aqui pra linha Ryzen 5000, já vem com a BIOS atualizada, tudo certinho aqui. Placa intermediária da Gigabyte, com VRM bem forte, o que é importante. Vou deixar aqui os detalhes aqui pra você pausar e ver todos os detalhes aqui da placa. Placa intermediária show de bola da Gigabyte. E pra arrefecer esse Ryzen, tá aqui, ó, já montei outros PCs com esse sistema de refrigeração líquida aqui da Cooler Master. O Master Liquid ML240 Illusion. Um watercooler muito parrudo, de 240mm, com a bomba ali com efeito RGB muito bonito e um detalhe ali de aço escovado. Acompanha a montagem pra ver como vai ficar legal esse watercooler no PC. E pra alimentar tudo isso, tá aqui, olha ela aí, ó, a campeã, a Brava XPG Core Reactor 750W Gold, 80 Plus Gold, certificada Cybernetics. Uma fonte extremamente forte pra você montar um AMD Ryzen com uma placa de vídeo forte aí. Vamos lá conhecer aqui a placa de vídeo, tá ela aqui, ó, uma placa de vídeo bem bacana da MSI. Uma 3060 Ti, 3 anos de garantia, versão Overclock Edition Dual Fan. Olha a plaquinha aqui no detalhe, uma plaquinha sem muita frescura. Acabamento liso aqui na frente com duas fãs aqui, bem eficiente. Os pipes de cobre aqui niquelados, o que dá um acabamento muito legal. Dá pra ver que ela tem um backplate aqui na parte de trás pra proteger aqui a placa. E essa parte é toda vazada pro ar dessa fã aqui passar fazendo a refrigeração aqui desses pipes. Então, ó, tem dois pipes aqui exclusivos, bem bacana. Tem mais dois aqui na parte de cima aqui. Conector de alimentação de oito pinos. E tá aqui a MSI RTX 3060 Ti. E não se engane, a 3060 Ti tem um desempenho muito superior a 3060. Bora lá então de 3060 Ti. E o gabinete pra montar esse PCzão? Tá aqui um gabinete custo-benefício bem interessante, que é o Montec Sky One. Tem review desse gabinete no canal, quem quiser conhecer mais detalhes. Não é o primeiro PC que eu monto com ele. É um gabinete que tem a frente toda de mesh, com uma linha RGB ali na frente. Tem uma janelinha pra abrir, que é bem legal. O gabinete show de bola da Montec, não custa caro. E o armazenamento, onde que eu vou instalar meu Windows, colocar meus jogos, carregar. Tudo tá aqui, ó. XPG Gamix S70 Blade de 1TB. Também é compatível aqui com Playstation 5, se você quiser usar no seu console. Tem um dissipador de calor aqui, que já acompanha a embalagem, muito elegante. PCI Express 4.0, NVMe 1.4, tem cache. Tudo que você espera num SSD NVMe. E aquela garantia show de bola da XPG de 5 anos aqui no Brasil. Show de bola, SSD top de linha. E aproveitando aqui pra indicar pra vocês, se você tá montando uma máquina pensando em jogar Full HD com altas taxas de quadro, Olha o monitor da Gigabyte aqui, o G27 FCA. Um monitor de 27 polegadas, tela curva, 1 milissegundo de tempo de resposta, 165 Hz num precinho campeão. Tô deixando o link aí na descrição. E aproveita e olha o review aí em cima nos cards pra conhecer os detalhes desse monitor. Se você tá procurando um monitor Full HD pra jogar competitivo aí, 165 Hz, 1 milissegundo, tela curva, painel VA de excelente qualidade. Confere aí o review do monitor Gigabyte G27 FCA aí nos cards. Lembrando que a máquina já vai sair daqui do canal montada, configurada, tudo certinho e protegida com Kaspersky Plus. Se o seu PC ainda não tá protegido, não vacila. Link aí na descrição já com descontão e com cupom PROFRAMOS, mais 30% de desconto pra você pagar baratinho e ficar protegido. E se você quer montar a máquina comigo, entre em contato pelas redes sociais. Eu ajudo você a escolher as peças aí, de acordo com a sua necessidade, com o seu orçamento. E se você é aqui de São Paulo, em região, a gente conversa, eu monto a máquina pra você e sai vídeo no canal. Vem comigo aqui, bora lá que eu tenho um trabalho. Vem comigo montar esse PC. Olha aqui o sistema de refrigeração líquida Master Liquide ML240. Tem controlador RGB, duas fãs de 120mm. Olha toda a especificação técnica aqui, tanto pra Intel quanto pra AMD. Olha que bacana aqui. A bomba aqui, show de bola da Cooler Master. Deixa eu abrir e tirar ele da caixa aqui. Tem as fãs, o radiador, manual, controlador RGB, tudo o que você precisa aqui. Vamos consultar o manual ilustrado aqui pra montar o sistema de refrigeração líquida aqui pra AMD. Radiador de 240mm. A bomba tem essa parte espelhada aqui, bem bacana aqui, de aço. Não esquece de tirar o plastiquinho. Vamos tirar tudo aqui do saquinho aqui e separar o que eu vou precisar. Guardar o que eu não preciso pra Intel. Vem com a pasta térmica Master Gel Pro. Vou guardar aqui o que é pra Intel. Olha a controladora que eu não vou usar nesse projeto. Então, vou guardar. Guardei tudo certinho aqui. Vamos montar aqui pra AMD. Ele vai prendendo o socket M4 usando aquela presilha original da placa-mãe. Então, parafuso por baixo aqui o suporte. Basta colocar os parafusinhos aqui por baixo. Olha como é que fica a bomba aí. Pra M4. Pra montar um Ryzen da série 5000. Bacana. Vou consultar o manual aqui. Olha lá, tá igualzinho a ilustração. Tudo certinho. Vamos lá agora aqui colocar as fãs. Deixa eu colocar ele na posição que ele vai ficar lá no topo com a mangueira pra esse lado. O fiozinho da fã pra esse lado aqui. Bacana. Basta colocar os quatro parafusos compridos que acompanham aqui os parafusos longos. Já encaminhei. Parafusadeira da Xiaomi Ação. Tá preso. Beleza. Ele vai ficar assim, ó. Olha aí que bacana. Tem um cabo PWM. Dois cabos curtinhos ali que vai ligar nesse cabo aqui, ó. Pra fazer a parte da iluminação. RGB de 3 pinos 5 volts. E conectar lá na placa mãe. Olha aí. Vou ligar aqui. Um que vem da bomba. E os dois que vem da fã. E ele vai virar um conector pra ligar lá na placa mãe. RGB de 3 pinos 5 volts. Olha aqui. E aí os outros cabos são PWM. Dois da fã e um da bomba. Tá aí já no jeito. Bom, já tô com as peças aqui na bancada. Já montei aqui o sistema de refrigeração líquida. Então bora lá preparar a placa mãe aqui com processador, memória SSD pra levar lá pro gabinete. Vamos conferir aqui essa placa mãe. Como é legal essa placa mãe aqui da AORUS. Olha aqui que legal. A B550M AORUS Elite. Uma placa mãe intermediária aqui, ó. Tem um dissipador de calor bem grande aqui. Em cima da parte do VRM principal aqui, que é bem parrudo. Olha lá. Conector aqui de 8 pinos aqui pra alimentação do processador. Socket AM4. 4 bancos de memória RAM. Conector aqui pra fonte de alimentação de 24 pinos. Aqui os plugues pra controlar o RGB aqui. De 5 volts, 3 pinos. E de 12 volts, 4 pinos. Aqui na parte de cima o conector pra alimentar o cooler CPU fan aqui. O PWM. Ainda aqui na lateral, ó. Mais um conector RGB de 4 pinos, 12 volts. E mais um sysfan aqui pra alimentar. Cooler ou fan. Slot PCI Express 16X aqui reforçado. Slot M.2 NVMe PCI Express 4.0. O processador desse suporte. Mais um slot aqui M.2 NVMe pra você colocar dois SSDs NVMe. PCI Express 1X. PCI Express fisicamente 16X. Eletricamente aqui 4X. Conector aqui pro áudio frontal. Mais dois conectores pra LED aqui de 3 pinos 5 volts. De 4 pinos 12 volts. Conector aqui pra porta USB do painel frontal. USB 3.0, 3.2 aqui. Pra ligar o painel frontal. O sysfan. Quatro portas SATA aqui no cantinho. Chipset com dissipador de calor aqui. E um visual bem bacana. Tá aqui a bateria CR2032. Placa aqui show de bola da Gigabyte Aoros. Deixa eu remover o selinho que vem aqui o plástico aqui ó. Eu vou puxar com tudo. Tá fora. Pronto. Já não é mais nova. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui um detalhe legal. Espelho fixo. Olha que bacana. Duas portas USB. Conector pra teclado e mouse PS2. DVI que é interessante pra quem vai usar vídeo integrado aqui. E tem um monitor mais antigo. HDMI pra ligar na TV ou no monitor mais moderno. Duas portas USB 3.2 mais duas portas USB 2.0. Rede cabeada aqui pra você jogar. Mais porta USB aqui. E conexão de áudio básica. Aqui você pode atualizar a BIOS sem necessidade de processador aqui. Ela tem o botão aqui ó. Que é flash. Pra você atualizar a BIOS sem necessidade de estar com o processador. Memória. Basta ligar a placa-mãe fonte. Colocar o pendrive ali. Vamos lá agora aqui. Iniciar a montagem. Já que eu mostrei os detalhes básicos dessa placa-mãe da Gigabyte Aorus intermediária. Vou iniciar a montagem aqui instalando o processador. Tá ele aqui. O melhor Ryzen pra games da série 5000 aqui. Quem que é? Vamos lá. Já dá pra ver aí ó. 3D V-Cache. Então é o 5800X 3D. Compatível com o PC Express 4.0. 8 núcleos, 16 threads pra você trabalhar e jogar com muitos núcleos. 4.5 GHz de clock máximo. Não tem vídeo integrado. Então você obrigatoriamente precisa de uma placa de vídeo. E por que que ele é tão bom? 100 MB de cache. O que vai ajudar aí no desempenho com os games demais. Não vem cooler na caixinha. Vamos usar o sistema de refrigeração líquida ali. De 240mm da Cooler Master. Tá aqui. Vamos abrir. Tá selado, lacrado aqui ó. Faca Guinso. Só vem o processador na caixinha mesmo. Plástico. Então olha aí o Ryzen 7 5800X 3D. Aqui na parte de baixo vocês vão reparar aqui que tem um pininho com uma marcação dourada aqui. Que vai coincidir lá na placa mãe. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no socket M4. Nesse cantinho que também tem o pininho. Então eu vou levantar a alavanquinha aqui ó. Pra destravar o socket. Conheci de aqui o pino dourado aqui. Com a marcação na placa mãe. Encaixar aqui ó. Ele simplesmente cai ó. Já tá lá no jeito. E agora eu vou fechar a alavanquinha. E nota que aqui o escrito Ryzen coincide aqui com o socket M4. Tá aí o Ryzen 7 5800X 3D instalado com sucesso. Só basta aplicar a pasta térmica aqui pro processador voar. O suporte original aqui é M4. Eu vou usar nessa montagem aqui. Pra prender a presilha lá. Do sistema de refrigeração líquida. Então o processador já tá instalado aqui. No jeito. Agora vamos lá aqui. Instalar quem? O SSD NVMe. Eu vou aqui com o SSD NVMe de altíssimo desempenho. Show de bola. XPG Gamix S70 Blade de 1TB. Ele tem um dissipador de calor aqui ó. Já incluso na caixinha. É compatível com o seu console. Se você tá pensando em colocar no Playstation aqui. Pra aumentar a capacidade aqui. Show de bola. PC Express 4.0. 3D NAND Flash. SLC. Tem cache. Tudo que você espera de um SSD NVMe topo de linha. Com aquela garantia da XPG. 5 anos aqui no Brasil. Pra você ficar tranquilo. Tranquilo. Então vamos lá. Ele vem assim ó. Solto aqui. Você consegue ver os chips aqui ó. A controladora. O cache. As memórias NAND Flash da data. Aqui na parte de trás. Todas as informações aí ó. O S70 Blade de 1TB. E o dissipador vem separado. Vem solto aqui. Basta remover essa fitinha aqui. Que é um Thermo Pad. E colar aqui na parte de cima. Deixa eu colar aqui. Acertar certinho. Fazer uma leve pressão aqui. E tá aí. Olha que elegante que ele fica. Preto com essas linhas brancas aqui. Que dá uma refletida no RGB. Tem essa textura de aço escovado. Fica bem elegante aí. No seu PC. E pode ser instalado também no notebook. Ou no Playstation 5. Então. Uma opção bem versátil de SSD. Com uma excelente garantia. Nota que ele tem um pedaço menor e maior. Um cortezinho aqui. Deixa eu remover o parafuso aqui. Da travinha aqui da placa mãe. Então eu remover aqui o parafusinho. Cuidado para não perder. E agora olha lá. No slot mais próximo do processador aqui. Que é PCI Express 4.0 mais rápido. Eu vou encaixar ele assim de lado. Lógico. Com o dissipador para cima. Aqui assim. Olha. Pedaço menor e maior. Vai encaixar certinho aqui. Olha lá. Encaixou. E agora só colocar o parafusinho aqui para prender. E olha como ficou elegante. E combinou com a placa mãe da Oras. Ficou bem legal. Vamos lá prender o parafusinho aqui no fundo. E olha aí. SSD XPG Blade S70 instalado com sucesso. Bora aqui agora na sequência. Instalar quem? Ah, a memória RAM. Olha ela aqui. XPG Spectrix D45G. São dois módulos de 16 GB. Então 32 GB em dual channel. Rodando em uma frequência excelente para o Ryzen 5000 aqui. Que é 3600 MHz. Memória muito bonita. Com todo o glamour aqui. Todo o brilho do RGB. E um dissipador de calor bem parrudo. Compatível com as principais tecnologias aqui. Das placas mães para controle de iluminação. Aura Sync. RGB Fusion. MS Mystic Light. Asrock RGB LED. Então. Memória show de bola. Deixa eu mostrá-la aqui de perto para vocês. Olha aí como é bonita essa memória. Tem um parzinho dela também. Só que eu tenho duas de 8. O cliente está mais invocado aqui. Tem duas de 16. Olha que dissipador de calor parrudo aqui. Vem escrito XPG aqui. Bem discreto aqui na parte de cima. E tem uma iluminação bem legal. Pedaço menor aqui para baixo. E o maior para cima. Então vai instalar assim. Vou abrir o banco aqui. O segundo. E o quarto. Para trabalhar em dual channel. Nessa placa mãe abre dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui de perto para vocês. Olha lá. E. Ó. O pedaço menor vem para baixo. Ela entra na calha aqui. Agora simplesmente eu vou apoiar aqui na bancada. Numa parte firme. E fazer pressão aqui dos dois lados para baixo. Até ouvir o clack. Já vou aproveitar e instalar a segunda aqui. Então 16 mais 16. 32 GB. E olha aí. Memória da XPG aqui. No jeito. SSD no jeito. Placa mãe. B550M. A Horus Elite aqui. Já com Ryzen 5800X 3D instalado. Agora vamos lá que eu vou levar essa placa mãe para dentro do gabinete. Vem comigo. Olha a fonte aí. Core Reactor 750W Gold. Certificado Cybernetics. Que é bem mais rigorosa. Olha aqui na parte de trás todos os cabos que acompanha. Aquela é totalmente modular. Então você usa só os cabos que precisa. Deixa eu abrir a caixa que vem manual. Adesivo. Parafuso. Cabo de força nosso padrão. Tudo certinho. Beleza. Deixa eu tirar os cabos aqui do saquinho. Desenrolar. E vamos lá. Ligar aqui o cabo para alimentar a placa mãe. De 24 pinos ATX. Vamos guardar aqui o que eu não preciso. Na bolsinha que acompanha. Cabo SATA aqui eu vou usar um. Então deixa eu conectar lá. Tá aqui SATA. Vem tudo identificado certinho. Moleza. Vou guardar aqui esses que eu não preciso. O cabo aqui. CPU aqui. 4 mais 4 de 8 pinos para alimentar a placa mãe. Já conectei. Agora eu vou pegar aqui o cabo para a placa de vídeo PCI Express 6 mais 2. De 8 pinos também. Para alimentar a placa de vídeo. O resto eu guardo. Fica uma montagem bem mais clean. Tirar o plastiquinho aqui da parte de baixo. Pronto. Já não é mais nova. Vou colocar lá de baixo. Lá do cover lá. Fan para baixo. Encaixei a fonte. São 4 parafusos. Foi um. Curte o vídeo. Foi dois. Deixa aquele comentário. Opa. Caiu o parafuso aqui. Deixa comentário bacana. 3. 4. Tá aí. Fonte instalada com sucesso. Vai puxar o ar de baixo. Tem filtro de poeira. Jogar para fora. Tá aí a core reactor. Agora eu vou posicionar os pinos aqui para uma placa-mãe micro ATX. Então eu tirei a buchinha de fixação ali sextavada. E vou colocar aqui no local. Para uma placa-mãe micro ATX. Lembrando que a placa-mãe não encosta no fundo do gabinete. Já passei o cabo de alimentação ali do processador. A placa-mãe tem espelho fixo. Basta encaixar. Vou ligar o cabo CPU aqui de 8 pinos aqui. Que eu fico com mais espaço ali para conectar ele agora. Colocar a placa-mãe no lugar. Casando o espelho lá na saída. E parafusar com os parafusos de rosca fina que acompanham o gabinete. Parafusadeira da Xiaomi Ação aqui. Basta colocar todos os parafusos. Ficar bem a placa-mãe. Tá lá. A Ouros B450 Elite no lugar. Olha aí a placa certinha. O conector de alimentação lá também já no lugar. Tudo belezinha. Curte o vídeo. Agora vou entrar com o sistema de refrigeração líquida aqui. Mas antes vou colocar. Já acompanha na caixinha esse cabo splitter. Para fazer o CPU fã virar 2. Para ligar as duas fãs do radiador. Vou colocar lá na parte de cima. Olha lá. Passei lá os fios lá para a parte de trás. Tudo certinho. Agora basta parafusar ele no topo. Já vou parafusar aqui com os parafusos que acompanham. Já tinha colocado 2 para prender ali. Agora vou prender o resto aqui. Aê. Voltar com o filtro de poeira aqui na parte de cima. E tá aí. O radiador já está no lugar. Show de bola. Agora vou passar a pasta térmica aqui. Da Cooler Master. Master Gel Pro. Que acompanha a pasta térmica. Excelente. Fiz uma linha ali de fora a fora. E vou espalhar com o auxílio de uma espátula. Criando uma camada fina e uniforme. Essa pasta térmica é muito fácil de espalhar pela textura em gel. Tirei o pachequinho. Não vai esquecer. Vou prender as travinhas aqui de um lado e do outro. Basta prender a travinha aqui. E agora tá a rachar com a mão mesmo. Um pouquinho do lado. Um pouquinho do outro. Tem que prender bem até fazer uma pressão boa lá. Chegar no fim de curso. São dois fios. Um para ligar o RGB lá atrás. E o outro para ligar a bomba. Que você pode ligar no CPU Fan. W Pump. E deixar sempre a 100%. Tá aí. Agora vou ligar aqui o RGB de 3 pinos 5 volts aqui na placa mãe. Tem um na parte de cima e um na parte de baixo desse conector. Conector da placa mãe de 24 pinos trava com trava. Tá no jeito. Agora aqui vamos lá. Aqui na parte de baixo aqui pegar os fiozinhos. O fio das fãs da frente. Eu vou ligar aqui no SISFAN. Já tá no lugar. Agora aqui. Esse gabinete já vem com pug. Pra você ligar. Um só que bacana. Fazer o painel frontal. USB 3.0. Olha aí. Já tá no lugar. Mais um conector do RGB que eu vou ligar aqui embaixo. O áudio frontal. O cabo aqui pra placa de vídeo. Agora eu vou do outro lado aqui fazer as ligações. Pegar os dois fios que vem da fan. E vou ligar aqui ó. Tá no jeito. O cabo de iluminação lá do sistema de refrigeração líquida. Tá tudo certinho. Tem uma fan perdida ali atrás. Que eu vou ligar aqui no chicote. Na parte de baixo. E agora ligar aqui o cabo da controladora aqui. No SATA tá tudo certinho. Agora eu vou entrar com a estrela aqui. A placa de vídeo 3060Ti. Olha que placa show de bola aqui. Design bem clean. Tirei a proteção. Vou colocar lá no PCI Express. Já abri ele. Basta encaixar aqui igual o cartucho de videogame. Tem três display ports. E uma HDMI. Backplate. Placa completinha. Encaixei lá no lugar. Fixar aqui com os parafusos. Foi um. Foi dois. Curte o vídeo. Agora colocar o acabamento aqui do gabinete. Aí tá show de bola. Coloca nos comentários o que você achou. Ligar o cabo PCI Express aqui pra alimentação. De seis mais dois. Oito pinos. Ajeitei o cabinho aqui. Aí vou esconder aqui pro lado aqui. Beleza. Tá no jeito. Agora já vou atualizar a BIOS aqui pra última versão. Tá aqui na versão F15 que é do ano passado. Bora colocar a versão mais nova, mais atual. Então vou clicar aqui em Update BIOS. Colocar a versão aqui 17B e S. Aguardar a atualização. Vai reiniciar o PC depois do processo. Aqui é sempre acelerado. Bora lá aguardar aqui. Atualizou a BIOS certinho. Vai reiniciar. Reiniciou o PC aqui. Tudo beleza. BIOS atualizada. Vou ativar o XMP aqui pro padrão da memória. De 3600. F10 salvar e sair. E bora instalar o sistema pra acionar o Windows aqui. No padrãozão. Net, 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 finish. Tá aí o logotipo da Horus. Curte o vídeo. Larga aquele like. Windows 10 aí no padrão. Windows 10 Pro simples. Sai aqui tudo configurado na máquina do canal. Olha aí a parte de trás. Já arrumei toda a bagunça. Tava bagunçado. Agora não tá mais. Tudo certinho, arrumadinho. Preso aqui no gabinete da Montec. Fechou a tampa. Tá lindo. Olha aí a tampa fechadinha. Beleza. Beleza. Curte o vídeo. Olha lá aquela visão tripla aqui do gabinete. Aqui na parte da frente tem essa linha de RGB. As memórias da XPG brilham demais. E essa bomba do watercooler aqui é show de bola. Tem uma iluminação bem bacana da Cooler Master. Olha aí a memória da XPG e o SSD da XPG. Gabinetão da Montec show de bola. Placa de vídeo aqui da MSI aqui 3060T com muito desempenho. Memórias da XPG ali com todo aquele brilho. Sistema de refrigeração líquida aqui da Cooler Master. E aquela placa mãe da ouro. Show de bola intermediária. Tá tudo certinho aí. O RGB na medida certa. Ficou bem legal. Posta nos comentários o que você achou desse PCzão. Olha lá a visão aqui de cima aqui que dá pra ver o backplate da placa. Bem legal. Curte o vídeo. Larga o like. Bom, então tá aí. Terminei a montagem do PC. Tá show de bola. Já instalei o Windows 10 aqui. Configurei tudo certinho. E já tô deixando a máquina daquele jeito. Aqui protegida. Não adianta nada investir em hardware. Deixar seu Windows desconfigurado. Desatualizado. E sem proteção. Então já tô com a proteção aqui com as PESC+. E se você quer essa proteção pro seu PC também. Link aqui embaixo. Já com descontão. E com cupom PROFRAMOS mais 30% de desconto. E aproveitando que vocês estão vendo aí. Essa tela bem bacana. Esse monitor da Gigabyte. O G27FC-A. 27 polegadas. Curvo. Painel VA. Monitor com 1 milissegundo. E 165 Hz. Monitor show de bola pra jogar competitivo. Tô deixando o link aqui embaixo na descrição. E o review aí em cima nos cards. Aproveita e conhece esse monitor show de bola. E larga o like. Tá aí mais um PC Gamer montado aqui no canal. Falando do PC do Edwin. Poxa que bacana. O 5800X 3D. Que é o melhor processador da série 5000 pra games. Muito bem arrefecido aqui com watercooler da Cooler Master. Em stress aqui no teste do Cinebench R23 aqui por 10 minutos. Chegou no máximo em 85 graus. Sem fazer muito ruído. Show de bola esse watercooler de 240 milímetros. Kitzinho de memória XPG com aquela garantia vitalícia. Pra você ficar tranquilo. SSD Blade S70 da XPG também garantia de 5 anos. Carrega o Windows rápido. Abre os jogos rápido. Show de bola. Fonte aqui sobrando. 750 watts aqui. Core Reactor com 10 anos de garantia. Então dá pra fazer um up de placa de vídeo no futuro tranquilo com essa fonte. Show de bola. Placa intermediária aqui da Oros B550M. Com todos os recursos que você precisa pra montar. Um AMD Ryzen aqui da série 5000 com socket AM4. Tá tudo aí certinho. Funcionando. Bacana. Já com o Windows 10 configurado aqui. Pronto pro Windows 11. Se quiser atualizar aqui tudo certinho. Vou entregar a máquina pro cliente. Posta aí nos comentários o que você achou. Larga aquele like. Se inscreve no canal. Se não é inscrito. Compartilha com a galera que curte aí PC Gamer. Curte jogar. Curte hardware. E até a próxima. Fica com mais algumas imagens do PC aí. Fica com mais algumas imagens do PC. Fica com mais alguma coisa. Fica com mais... Fica com mais algumas imagens do PC.